E aí pessoal, beleza? Vamos seguir aí nessa trilha sobre os bens públicos e vamos então agora falar um pouquinho mais sobre a legislação brasileira, sobre o que é que ela fala quando menciona bens públicos, o que a nossa Constituição trabalha com os bens públicos. Bora lá? Como a gente então viu na última aula, os bens públicos são definidos no Código Civil e a Constituição Federal, muito embora também fale sobre bens públicos, não traz uma classificação, não traz aí uma determinação sobre os bens públicos. O que nós temos na nossa Constituição é, nos artigos 20 e 26, a classificação pela titularidade, ou seja, nós temos, digamos, um rol de titularidade dos bens públicos, no artigo 20, para a União, e no artigo 26, para os Estados. O que salta aos olhos logo quando nós observamos isso é que os municípios foram esquecidos, foram excluídos. Nós não temos um rol de bens públicos dos municípios, o que é algo que traz aí uma atenção para nós, já que a nossa Constituição tem um certo toque de apresentar sempre rol de dispositivos, apresenta aí uma temática bem destacada sobre as atuações da União e do Estado e acaba, muito embora, elevando o município a também um ente da União, assim como o Estado e a própria União, um ente da Federação, melhor dizendo, assim como o Estado e a União, não traz uma descrição sobre seus bens. Então, isso acaba abrindo margem para muita discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Mas vamos então dar uma olhadinha sobre os bens públicos da União. Como vocês veem aí, o artigo 20 tem um rol bem extenso sobre quais são os bens que pertencem à União. Depois, vale a pena pegar a parada, dar uma olhadinha e ver tudo que está lá discriminado. E destaca nos seus dois parágrafos dois pontos muito relevantes que a gente traz aqui para dar uma olhada. Como vocês podem ver, a exploração de recursos, de um modo geral, como está destacado, petróleo, jazidas minerais, gás natural, recursos hídricos, energia elétrica, tudo isso é bem da União. Ou seja, não é um bem que pode ser tomado pelo particular. Ou seja, se na sua casa tiver uma jazida de ouro, você não é o proprietário dela. Essa jazida é um bem da União. E você irá necessitar uma concessão, uma autorização da União para poder explorá-la. Muito embora ela esteja dentro, por exemplo, da sua propriedade. E o parágrafo segundo também destaca a faixa de fronteira. Ou seja, essa faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras do Brasil, justamente pensando na proteção contra alguma invasão ou contra interesses de outras nações vizinhas. Então, esses são dois parágrafos que a gente destacou. Então, aquela história aí que a gente vê no desenho, por exemplo, do pica-pau, que encontra uma mina de petróleo no jardim, isso daí não funcionaria aqui. Como vocês podem ver, se alguém perguntar para vocês, você já destaca o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. E no artigo 26, como vocês estão vendo também, a gente tem aí o rol dos bens dos Estados, que, novamente, muito embora estejam aí destacados na nossa Constituição, são bem menores do que os pertencentes à União. nós vemos aí que são algumas águas superficiais, subterrâneas, que estão aí dentro do Estado, que são repassadas pela União, por obras que sejam feitas. A gente vê que tem algumas ilhas que estejam aí para o Estado, mas que não sejam da União. Inclusive, temos destacado que não sejam da União nem dos municípios ou terceiros. Aí é curioso, né? A gente tem um destaque para o município, muito embora não tenhamos um rol dos bens públicos dos municípios. Temos aí também algumas ilhas e terras devolutas. A gente vai dar uma olhadinha em terras devolutas daqui a pouquinho para a gente entender esse conceito. Nós temos aqui, então, alguns bens públicos em espécie. Como vocês podem observar, temos terrenos reservados, terrenos da marinha, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, terras devolutas, faixas de fronteiras, ilhas, águas públicas, minas e jazidas. E tudo isso está tanto na Constituição, no artigo 20 e no artigo 26, está lá destacado algum desses bens públicos. E também temos na legislação esparsa, que vocês vão poder observar certinho no material que a gente vai passar, vai estar lá destacado. Nós temos o Código de Águas, nós temos o Estatuto da Terra, nós temos uma série de dispositivos que acabam aí explicando melhor, determinando melhor como funcionam esses bens públicos em espécie. Em relação a esse rol que nós temos aqui, surgem aí uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, que a gente vai entender como os bens públicos em espécie, como dispostos na legislação, especificamente qual é a sua destinação e como é que eles funcionam, qual é o seu conceito. A gente tem na Constituição e depois na legislação. muitos desses conceitos já existiam na doutrina, já existiam nos códigos anteriores e foram melhor trabalhados pela nossa Constituição, foram elevados aí à categoria de bens públicos da União e também foram depois tipificados melhor nesses códigos específicos. Um que acredito que vale muito a pena destacar são as terras devolutas. As terras devolutas têm esse nome que é um pouco esquisito, um pouco diferente, mas que, entendendo o conceito, a gente vai entender por que tem esse nome. As terras devolutas são muito ligadas à conceituação, à criação do próprio Brasil, especialmente quando a gente fala da propriedade rural no Brasil. Nós temos lá na colonização todas as terras do Brasil como públicas e elas foram aí, como a gente viu nas aulas de História, de Geografia, foram sendo aí passadas para os particulares, tanto como as capitanias hereditárias, as marias, enfim. E o que a gente tem depois de toda essa divisão, especialmente após a Lei de Terras de 1850? Nessa própria Lei de Terras, uma determinação, uma explicação sobre o que seria terra devoluta, que era basicamente um outro conceito negativo. Ou seja, tudo que não fosse do particular, nem fosse do público, num sentido de já estar afetado algum uso, ou como a gente viu lá, uso comum do povo, ou bens especiais, enfim, seria do poder público. Mas como assim? Vamos explicar novamente. Tudo que ninguém soubesse de quem é e tivesse lá sem uso, e não fosse, ou seja, de algum particular, ou já não tivesse sido utilizado pelo Estado, era terra devoluta, era uma terra que se devolvia ao poder público, porque sempre havia sido dele. Ou seja, é um conceito negativo, é um conceito do que sobrou também. Se não tinha uso e ninguém era dono, era do poder público. Essa basicamente é um conceito simples de terras devolutas. Então, a sua titularidade é de quem? Da União. E, ao longo da nossa história, ao longo das nossas constituições, essas terras devolutas acabaram sendo também passadas para os estados, para os municípios. A gente tem aí uma série de terras devolutas que foram entregues aos municípios, pois, por serem vizinhas, foram passadas a alguns estados, e aí foram, então, criando os bens públicos também dos estados e dos municípios. Então, basicamente, como você também discrimina uma terra devoluta? Como que você identifica uma terra devoluta? Existem, atualmente, dois processos. Existem dois processos, um administrativo e um jurídico, que, basicamente, determina o tamanho dessa terra e registra ela como um bem público. E acaba tendo uma classificação como um bem público indisponível, como um bem público de uso comum. Aí pode ser, claro, afetado algum outro uso. Essa questão das terras devolutas também aí tem uma série de reflexões, uma série de questões que são levantadas, como, por exemplo, em relação à grilagem, pois, afinal de contas, esse conceito que a gente falou é bem interessante, mas o que ocorria muitas vezes? Alguém se deparava com uma terra devoluta, com uma terra que não tinha dono, que seria do poder público, e fazia o quê? Se apossava da terra. Nós temos, especialmente, nas constituições anteriores, um uso capião por prolabore, ou seja, por uso da terra. A gente tem, na nossa história, sempre um benefício para quem usava a terra, para quem plantava, para quem tinha aí sua pequena propriedade. Então, muitas terras devolutas acabaram aí sendo passadas aos particulares ao longo dos anos. E também, às vezes, ocorriam fraudes, como ainda ocorrem, claro, algumas fraudes. Se você tem interesse em estudar mais sobre isso, vale a pena destacar esse tema. Enfim, para a gente ter uma noção da legislação esparça, além desses artigos da nossa Constituição, e de alguns outros que também explicam na Constituição algumas restrições ao bem público, nós temos, claro, na Lei 8666, as formas de aquisição, algumas formas de aquisição de bens, temos também legislação sobre os bens da União, o nosso Código de Águas, o nosso Estatuto da Terra, temos aí alguns outros também que mencionam aqueles outros artigos, aqueles outros bens públicos em espécie que já falamos. Bom, sobre essa legislação esparça e sobre a Constituição. Inicialmente era isso que a gente tinha a falar e vamos seguir compreendendo os bens públicos e entrando nas questões dos bens públicos de uso comum do povo e também de uso especial, que é o domínio público. Vamos lá, vamos estudar mais um pouco que a gente vai atingir todos os nossos objetivos. Até mais.